Capítulo 23 Dirijam-se a muitos lugares Curambong, Austrália, 15 de julho de 1895 Há um médico em Battle Creek. Querido irmão, recebi suas cartas ontem e li-as com profundo interesse. Sempre me sinto alegre em poder ouvir falar de você, de sua família e da instituição da qual o irmão assume responsabilidades de caráter incomum. Sua única segurança encontra-se em obedecer a palavra do Senhor, em andar na luz de sua face. O inimigo está buscando continuamente encontrar métodos pelos quais consiga apanhar-nos de surpresa, de modo que temos de prestar estrita atenção às advertências apresentadas por Deus. Se aqueles que no passado sustentaram o estandarte no trabalho de Deus houvessem andado nas linhas que Ele delimitou e o honrado melhor, teriam alcançado mais ampla utilidade. Alguns cujas vozes agora se encontram silenciadas pela morte poderiam haver vivido para advertir, orientar e aconselhar. Se aqueles que nos anos passados receberam em comissão a grande responsabilidade, houvessem prestado atenção às advertências e recomendações do Espírito de Deus, estariam agora andando em sua presença em fortaleza e eficiência. Quando os homens educam outros para que repousem sobre si mesmos e em si mesmos confiem, quando, pela pena e pela voz, ditam aos outros o que eles devem fazer, na verdade estão orientando aos outros no sentido de fazerem da carne o seu braço a darem glória a seres humanos em vez de a Deus. Estamos seguros somente quando exaltamos a Cristo, falando-o no louvor de sua excelência. Diz o profeta Isaías, Do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Isaías 9, de 6 a 7 Existe o perigo de que homens recebam o conselho de homens e, ao assim procederem, recusem o conselho do Senhor. Oh, quantas lições precisam todos aprender antes de reconhecerem que Deus não vê como o homem! Diz o Senhor, Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, versos 8 e 9 A menos que haja decidida reforma entre o povo de Deus, ele apartará deles a sua face. Meu irmão, existe a necessidade de constante vigilância. Do contrário, se acumularão em Battle Creek construções sobre construções, e vantagens serão acrescidas a vantagens. Os meios assim empregados os condenarão. Você deve colocar em operação planos sábios, espalhando a influência centralizada em Battle Creek e assim difundindo a luz que Deus lhe concedeu. Benditos aqueles que semeiam junto a todas as águas. Quanto mais for investido em Battle Creek, maior será a demanda de investimentos adicionais. Essa, porém, não é a ordem de Deus. E antes que muito tempo transcorra, o erro de se centralizar tantos interesses em Battle Creek tornar-se-á evidente. Ao se acrescentar edifício a edifício em Battle Creek, estamos estimulando a negligência em relação a outros lugares. Superabundantes vantagens ali significam destituição de meios noutras partes. Essas são roubadas dos meios que deveriam receber. Recursos devem ser investidos em outros campos, na conquista de pessoas para a verdade, e também para prover casas de adoração para esses crentes. Deus tem destacado o fato de que é dever dos que vivem em Battle Creek ajudar suas instituições em outros lugares. Como sabe o mordomo, deveria você aplicar as suas forças usando o poder de sua influência para ajudar os que não têm melhor conhecimento de Deus. Necessidade de planos mais amplos Quantas vilas e cidades estão sendo completamente negligenciadas? Nosso povo está se prejudicando ao amontoar-se em um só lugar. Quando as árvores no bosque estão muito próximas umas às outras, não conseguem crescer de modo saudável e fortes. Transplantem as árvores de seu bosque apinhado. Deus não é glorificado quando tantas vantagens se centralizam num só lugar. Provejam espaço. Coloquem suas plantas em muitos lugares, onde uma não ficará dependente de outra. Deem-lhes espaço para que cresçam. É isso que o Senhor deseja de vocês. Os meios gastos na ampliação das vantagens em Battle Creek, que se encontram superdimensionadas e já ultrapassaram os limites razoáveis, deveriam ser empregados no estabelecimento de postos missionários em outros lugares. Vocês precisam ampliar seus planos e alargar o seu campo de operações. Vocês deveriam enviar homens sábios às cidades e vilas que ainda não receberam a mensagem do Evangelho. Escolham os melhores homens que puderem e deem-lhes a oportunidade de se tornarem guardadores de almas e carregadores de seus fatos. Que eles tenham a oportunidade de desenvolver os talentos que no passado estiveram ociosos. Coloquem-nos onde possam utilizar as habilidades que Deus lhes outorgou no chamado de pecadores ao arrependimento. Que tais homens, depois de demonstrarem que amam ao Senhor, tenham a chance de realizar alguma coisa por Ele. Que os homens aprendam a orar com sinceridade e que tais orações tenham um objetivo definido. Aprendam eles a falar do Redentor do mundo, erguendo mais e mais alto o homem do Calvário. Toda a pregação realizada no mundo não fará os homens sentirem mais profundamente a necessidade de salvação das pessoas que perecem a seu redor. Coisa alguma despertará tão poderosamente em homens e mulheres um senso de sacrifício e zelo quanto enviá-los a novos campos para trabalharem em favor dos que se acham em escuridão. Preparem obreiros para irem aos caminhos e valados. Não chamem homens e mulheres para os grandes centros, estimulando-os a deixarem as igrejas que necessitam de sua ajuda. As pessoas precisam aprender a assumir responsabilidades. Nenhum dentre cem em nosso meio está fazendo muito mais do que empenhar-se em atividades comuns, seculares. Não estamos nem meio despertos em relação ao valor das pessoas pelas quais Cristo morreu. Necessitamos de jardineiros sábios que transplantem árvores para diferentes localidades, dando-lhes assim vantagens que as habilitarão a crescer. É positivo o dever do povo de Deus ir para as outras regiões. Ponham-se em operação forças para preparar novo terreno, fundar novos centros de influência, onde quer que se encontre uma oportunidade. Escolham-se obreiros que possuam verdadeiro zelo missionário e saiam eles a difundir luz e conhecimento perto e longe. Levem eles os vivos princípios da reforma de saúde para as localidades que em grande parte ignoram esses princípios. Formem-se classes e deem-se instruções acerca do tratamento de doenças. É bem verdade que, por meio da influência do sanatório, a verdade celestial chegou a ser percebida por milhares. Existe, contudo, a ser feita uma obra até aqui negligenciada. Dinheiro tem sido gasto na ampliação das instalações em Battle Creek quando o Senhor deseja que o fermento seja introduzido na massa de farinha para que toda ela seja levedada. Em vez de acrescentar construção a construção no sanatório, deveríamos ter atualmente várias instituições plenamente equipadas e em boas condições operacionais em outros lugares. Existem homens há muito tempo vinculados ao sanatório que sempre se constituirão em sombras de outros homens se ali permanecerem. Eles poderiam, se diz fosse permitido, exercer seu próprio julgamento, tornar-se pensadores confiáveis, capazes de oferecer bom conselho. Que tais homens tenham a chance de aprender a arcar com responsabilidades no poder de Deus. Assim, obterão experiência que os capacitará a compartilhar a verdade com outros. Entretanto, em lugar de afastar homens de Battle Creek, conforme têm destacado os testemunhos enviados por Deus, milhares de dólares têm sido dedicados a ampliar as instituições e aumentar as instalações em Battle Creek. E desse lugar vêm os clamores por maiores conveniências e mais obreiros. Precisa ocorrer uma profunda mudança. Sentimos-nos animados ao ver a obra que está sendo realizada em Chicago e em outros poucos lugares. Fazendo-nos que as grandes responsabilidades centralizadas em Battle Creek deveriam haver-se distribuído. Talvez você contemple com satisfação o grande crescimento do sanatório de Battle Creek. Mas Deus não vê isso com o mesmo olhar de aprovação. Se houvessem sido erguidas instituições em outros lugares, se responsabilidades houvessem sido atribuídas a homens, hoje teríamos muito maior força, muito maior eficiência em nosso trabalho e ainda estaríamos muito mais de acordo com a mente e a vontade de Deus do que estamos. Da forma como está, uns poucos homens estão carregando pesadas responsabilidades. Poucos exercem uma influência que se torna um poder controlador na administração do trabalho ou em outros lugares, ao passo que existem muitos que não assumem responsabilidades. Muitos dos que têm pesadas responsabilidades estão sob a necessidade de se converterem. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versos 7 e 3 Muitos são controlados por um espírito não cristão. Ainda não aprenderam, na escola de Cristo, de sua bondade e mansidão, e a menos que se modifiquem, cederão às tentações de Satanás. Ano após ano, levam eles sobre si sagradas responsabilidades, embora demonstrando-se incapazes de distinguir entre o sagrado e o profano. Por quanto tempo deverão tais homens prosseguir exercendo uma influência controladora? Por quanto tempo se permitirá que suas palavras exaltem ou lancem ao pó, condenem ou irgam? Por quanto tempo conservarão um poder tal que ninguém seja capaz de atrever-se a modificar seus métodos? Construção de novos centros As pessoas são estimuladas a se estabelecer em Battle Creek, oferecendo assim sua influência para a construção de uma moderna Jerusalém. Isso não está de acordo com a vontade de Deus. Desse modo, outros lugares são privados das instalações que deveriam abrigar. Ampliem seus espaços, espalhem-se sim, mas jamais em um único lugar. Vão estabelecer outros centros de influência em lugares onde nada ou quase nada tem sido realizado. Rompam essa massa consolidada. Difundam os salvadores raios de luz, levando-os aos cantos escuros da terra. Precisa ser realizada uma obra semelhante à da águia que alvoroça a sua ninhada. Despreocupado esteve Moab desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Jeremias 48, verso 11 Isso é verdade em relação a muitos dos crentes que estão vindo para Battle Creek. Muitos desenvolvem um zelo espasmódico na batalha, mas sua luz é semelhante a um meteoro que risca os céus em sua luz e em seguida se apaga. Que os obreiros de Deus em cujo coração se acham os interesses de sua obra façam alguma coisa em favor das pessoas negras no campo sulista. Que os mordomos de Deus não estejam satisfeitos em meramente tocar esse campo com a ponta dos dedos. Que os que se encontram no centro do trabalho planejem honestamente em favor desse campo. Muitos têm falado a seu respeito, mas o que estão eles realizando como mordomos dos meios de Deus? Por que se sentem na liberdade de amarrar o capital divino a Battle Creek? Por que fazem eles exatamente as coisas que foram instruídos a não fazer? O assunto está se tornando sério. Isso porque as advertências e ameaças têm sido em vão. Os braços do poder de Battle Creek estão se estendendo mais e mais, procurando controlar a obra perto e longe e a destruir aquilo que não conseguem controlar. Ergo a voz em protesto. O Espírito que agora está no comando não é o Espírito do Senhor. Deus tem abençoado Battle Creek vez após outra, derramando seu Espírito sobre a igreja e os obreiros. Mas quão poucos têm acariciado a influência do Espírito? Quão poucos têm gasto seu dinheiro do modo como Deus determinou? Meios têm sido empregados para educar os que já conhecem a verdade. Enquanto campos se encontram na mais completa escuridão, têm sido negligenciados. Houvessem os ministros saído conforme Cristo lhes ordenou, houvessem eles utilizados talentos que lhes foram confiados em favor dos que se acham na escuridão, haveriam eles obtido muito mais amplo conhecimento de Deus e de Cristo do que obtiveram ao buscarem educação adicional em nossas escolas. Fracasso em apreciar as responsabilidades Não nos concedeu o Senhor uma obra a realizar? Não nos suplicou Ele que fôssemos enfrentar as influências opositoras para converter homens do erro à verdade? Por que essas pessoas que tão frequentemente se reúnem em assembleias em Battle Creek não colocaram em prática a verdade que ouviram? Se houvessem compartilhado a luz que receberam, que transformação de caráter não se haveria observado? Para cada graça compartilhada, Deus oferece nova graça. Não prezaram a obra por eles realizada como deveriam haver feito. Do contrário, haver-se-iam dirigido aos lugares escuros da terra a fim de espalhar a luz. Haveriam apresentado ao mundo a mensagem da justificação pela fé, de modo que sua própria luz se haveria tornado mais e mais clara, pois Deus haveria operado com eles. Muitos têm descido a sepultura em erro, pelo fato de que aqueles que conhecem a verdade fracassaram em comunicar o precioso conhecimento que receberam. Se a luz que tão fortemente brilhou em Battle Creek houvesse sido difundida, muitos haveriam se erguido para se tornarem colaboradores de Deus. Oh, que nossos irmãos e irmãs valorizem corretamente a verdade! Oh, que se tornem santificados por ela! Oh, que percebam que sobre eles repousa a responsabilidade de comunicarem essa verdade a outros! Mas eles não sentem a importância de viver a verdade, de serem cumpridores das palavras de Cristo. Muitos são autossuficientes, não estão imbuídos do espírito missionário que deveria animar os discípulos de Cristo. Se soubessem o que significa suportar dores de parto pela salvação de outros, anjos de Deus operariam por intermédio deles a fim de comunicar o conhecimento da verdade. Conheceriam a verdade e esta os libertaria. O dinheiro não mais seria gasto em expandir os edifícios em um lugar. Antes seria empregado para abrir novos campos e implantar o estandarte da verdade em cidades que ainda não foram trabalhadas. Os princípios purificadores e enobrecedores do céu seriam introduzidos na sociedade e funcionariam qual fermento. Resumo de uma carta de 1899 escrita enquanto ela se encontrava em Curambong, Austrália. É desígnio de Deus que os campos que possuem abundantes facilidades compartilhem suas vantagens com campos mais necessitados. Esse princípio deve ser sempre seguido em todas as nossas instituições. Deus quer que existam menos planos de construções em lugares onde a obra já se encontra estabelecida e que os meios sejam enviados a campos onde, por falta de recursos, os obreiros estão labutando em grande desvantagem.